Porque eu sou branco, alma não tem cor Porque eu sou negro, alma não tem cor Porque eu sou branco, alma não tem cor Porque eu sou negro Branquinho neguinho, branco negão Branquinho neguinho, branco negão Franquinho neguinho, branco neguinho Perciba que a alma não tem cor Ela é colorida, ela é um psicolor Perciba que a alma não tem cor Ela é colorida, ela é multicolor Ai, tingô, tingô, tingô Ai, 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 tingô Ai, 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 tingô, tingô Ai, 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 tingô Ai, 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 tingô Ai, 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 tingô Ai 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 Chingo, chingo, chingo Ai 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 chingo, ai 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 A alma no tiene color Porque eu sou branco A alma no tiene color Porque eu sou negro A alma no tiene color Porque eu sou branco A alma no tiene color Porque eu sou negro Porque eu sou negro Blanquito, negrito Blanco, negrito Blanco, negrito Blanco, negrito Blanquito, negrito Blanco, 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 negrito Percival que a alma não tem color, ela é colorista, ela é multicolor. Percival que a alma não tem color, ela é colorista, ela é multicolor. Percival que a alma não tem color, ela é colorista, ela é colorista, ela é colorista, ela é colorista. Percival que a alma não tem color, ela é colorista, ela é colorista, ela é colorista. Percival que a alma não tem color, ela é colorista, 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 ela é color